Seja muito bem-vinda, eu sou a Matisse, eu sou a professora Edna e hoje eu vou responder uma questão de análise combinatória. Olha só, quantos números de dois algarismos posso formar com 1, 2, 3, 4 e 5? Quem me perguntou foi a Giovana Cristina. Beijo, Giovana! Bom, aqui não tá a palavra distinto, né? Quantos números de dois algarismos distintos. Se não tá a palavra distinto, quer dizer que eu posso repetir os números, tá? Por exemplo, o número 22 vai poder acontecer, 55, tá? Se ele usa a palavra distinto, esses números não poderiam acontecer, não poderiam repetir, né? Dezena e unidade. Mas nesse caso, não falou isso, então o que não é proibido é permitido. Então, quantos números de dois algarismos? Então, ó, dois algarismos. Nós vamos ter um algarismo da dezena, um algarismo da unidade, ok? E aí, pra gente responder esse tipo de questão, basta multiplicar as possibilidades. Isso a gente chama de princípio multiplicativo. Então, ó, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções de algarismos na hora de escolher a dezena, eu coloco aqui 5, 5 opções. Eu posso escolher ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. A mesma coisa pras unidades. Na hora que eu for escolher as unidades, eu tenho as mesmas 5 opções. Então, a resposta para a sua questão, Giovana, é 5 vezes 5, 25 números, tá? Aí, só pra completar, se fosse distinto, se tivesse a palavra distinto, quantos números de dois algarismos distintos posso formar com 2, 3, 4, 5? O que que ia mudar, Giovana? Na hora que eu fosse colocar, ó, ia colocar as mesmas 5 opções pra dezena, na hora que eu vou colocar a unidade, eu só teria 4 opções. Por quê? Se você tiver colocado, por exemplo, o número 1 na dezena, você não pode colocar o número 1 na unidade. Então, você teria de opções o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, a ideia é sempre essa. Se ele usa a palavra distinto, nós teríamos 20 números, tá? Então, se essa palavra aqui, ó, distintos... Então, se tivesse usado a palavra distinto, seriam 20 números apenas. Certo, Giovana? Giovana, espero que você tenha entendido, tenha gostado e um beijão pra você. Tchau! Tchau! Tchau!